Descubra agora como escolher um perfume masculino ideal pra você Fala galera, meu nome é Ed Meu nome é Léo E hoje, vamos falar de perfume? Vamos falar de aromas, fragrâncias Perfume, esse senhor vai fazer um perfume Mas não é bom ar, né? Eu acho que é uma coisa muito pequena, mas ele tem um diferencial, né cara? Porque existe uma coisa chamada visual, você tem que apresentar uma boa aparência Mas se junto com essa aparência você tiver um aroma agradável Que não é aquele aroma de gambá de perna longa, cara Você vai passar uma segunda impressão, uma segunda boa impressão A gente, o ser humano tem cinco sentidos, né? Sim, sim Tirando os cavalos e os zodíacos que tinham seis Qual era o sexto? É, o sexto sentido Ele tem o sétimo, eles têm sete sentidos Caramba E às vezes, tipo, o seu cheiro, ele pode dizer muito sobre você também Principalmente quando a gente tá falando de mulher e conquista e tá ali no chameguinho Do mesmo jeito que elas usam perfumes que a gente gosta bastante A gente também pode usar perfume pra elas gostarem Queira ou não, o perfume é um facilitador E o problema é que muito cara para e ele acaba usando sempre o mesmo perfume Ele ganha o perfume de presente da mãe Sim E vai usar aquela porra até morrer Vai ficar, mano, comprando o mesmo Malbec todo mês nos próximos 50 anos da vida dele Não que seja um perfume ruim, mas assim Não É legal você ter perfumes diferentes pra ocasiões diferentes E é mais ou menos por onde a gente vai começar Você tem que escolher o perfume certo pra ocasião certa O que isso quer dizer? Você foi, por exemplo, pro trabalho Qual perfume legal pra usar no dia de trabalho, Léo? Perfume pro dia de trabalho Tem que ser um perfume que não apareça mais do que você Então você tem que chegar Você tem que usar um perfume com um aroma mais suave Com uma pegada mais cítrica Porque o importante no seu trabalho é você demonstrar o seu serviço Não perfume incomodar os outros que estão em volta E criar um ambiente absurdo Você chega lá em pesteia, tá ligado? Toma aquele banho de perfume É de... E um perfume pra conquista? Ah, ou aquele encontro Como você tá numa hora da conquista, assim A chave que eu era meninazinha e tudo mais Acho que a gente tem que pensar um pouco mais de... Uma coisa mais quente Uma coisa mais calorosa, assim, mais caliente Então essa hora você vai buscar um perfume que tenha Alguns temperos Tenha notas mais apimentadas Seja uma coisa mais calorosa, assim Mais oriental Uma pegada mais oriental E pra noite pegar balada, Léo? Pra balada você precisa de um perfume mais marcante O cenário que você tá num ambiente mais movimentado Com muitas informações ali Você precisa ter um perfume com mais personalidade Eu usaria tons mais amadeirados Um pouco mais adocicado Você vai passar e deixar a sua impressão com as pessoas E pra terminar também A gente tem perfumes bacanas pro dia a dia de calor Às vezes você vai pra uma praia Vai jogar uma bola Só fazer uma coisa Tipo, jogou futebol, tomou um banho Que ia passar um perfume depois Existiam os caras que tá assim Ah, quando Sporting usa o perfume Cultivar aquele... Suor Aquilo lá é o que estiga a mulher Pra esses momentos mais quentes Mais de dia a dia Um dia mais de calorzinho, levezinho Eu posso ter um perfume cítrico Uma coisa bem levezinha, bem gostosa Assim, que não marque muito Porque o calor já dá aquele... Exagerar muito no perfume E machuca, sabe? Já tem muita sensação ao mesmo tempo E fica, tipo, enjoativo, né? Você imagina aquelas aromas adocicados, sabe? Que você fica sentindo o cheiro, sabe? Tipo, meu... É desagradável E também tem algumas outras regras legais Que você precisa pensar na hora de comprar um perfume Então, por exemplo Você foi numa loja Você vai sentir o perfume Se você der aquela espirrada E cheirar ele no ar Aquilo não é o cheiro do perfume Aquilo é o primeiro momento dele, assim É a primeira coisa que acontece Você tem que sentir o cheiro do perfume Depois de, tipo, uns dois, cinco minutinhos Ou no papel, ou na sua pele E tem uma diferença também Porque o cheiro do papel Que você cheira o perfume Ele é um... E o cheiro da sua pele Ele é outro, né, velho? Muda pra caralho Então você tem que sentir o perfume Que combina com você Com a sua pele Com o seu corpo E também com a sua personalidade Você usa perfume mais... Como é que é o perfume que você escolhe? Ah, eu basicamente escolho Os cíntricos, os refrescantes E um toque moderado Só pra quando... Baladinha, festa e tal Eu, por exemplo, já gosto de um perfume mais doce Ah, então Tipo, mais leve, assim Mais suave Por exemplo, eu não consigo usar Aquele Malbec Supremo Manja? Aham, que é bem madeirado Nossa, é pimentado, assim Você cheira, queima a narina Tipo, aquele é um perfume mais pro meu pai Tanto que eu dei pro meu pai Aquele perfume Eu já uso uma coisa mais... Mais light Mais leve Mais suave Que eu acho que combina mais comigo Por exemplo, o perfume da Everlast Que é um perfume que eu gosto bastante Ah, é? Falar assim já é difícil, já, né? Então a gente fez algumas recomendações A gente tem... Levantou aqui algumas dicas de perfume pra você Pô, os perfumes que a gente usa E que a gente acha legal pra cada ocasião Que perfume você indica, Léo? Eu... Eu uso o Harmony Ice Cold Que é um perfume que eu acho Que ele tem uma pegada bem refrescante Tem umas notas orientais Tem um pouquinho de amadeirado E ele é um perfume que ele passa uma impressão maior Então eu usaria pra festa, pra um evento Que eu preciso mostrar mais presente Eu uso esse perfume da Everlast Que eu falei Que ele é um perfume mais leve Ele é um perfume mais doce Ele é um perfume que eu gosto bastante pra... Como às vezes eu vou sair Fico batendo muito a perna na rua Eu não quero ficar muito... O presente tá muito marcante, tá ligado? Eu uso ele bastante pra esse tipo de ocasião Pro dia a dia, eu gosto de usar o Ferrari Scuderia Porque ele tem uma pegada muito cítrica É bem cítrica, assim Leve, bem leve Aquele pro dia de sol, sabe? Tipo, puta, é ideal Que cuzão também falar ele, né? Eu posso falar um... Fala o Ferrari Black também Ferrari Black? Porque eu acho que é uma combinação... São perfumes bem básicos, tá? Não é uma coisa mais extravagante da terra Mas funciona muito bem Sim, sim, sim Minha outra indicação O melhor custo-benefício que eu tenho em casa É o Kofi da Boticário É um pouco mais barato que os que eu tenho Mas ele é uma boa combinação pro dia a dia Sei lá, uma reunião de trabalho Uma coisa, tipo, um jantar Ele tem uma pegada mais amadeirada Mas ele não é tão adocicado E é um bom custo-benefício, cara E uma outra indicação que eu vou dar É um perfume da Givenchy Eu não sei se ele chama Gentleman Only Givenchy Casual Chique Ou só Casual Chique Foi um perfume que eu ganhei de presente Da Givenchy E é o meu perfume pra sair À noite com uma minazinha É o meu perfume da pegada Esse perfume é um estouro Ele é uma coisa mais floral Ele é leve, só que ele é gostoso É um perfume que eu passo em mim mesmo E eu gosto de ficar me cheirando, tá ligado? Caralho, é um perfume da hora, mano E se você gostou desse vídeo Você faz o que, Leonardo? Assine o canal E curta esse vídeo E conta pra gente Qual é o perfume que você usa E que você acha que faltou na nossa lista? Faltou um Faltou uma caralhada Eu tenho um lugar e aqua que eu tenho Também é muito bom Ele é bem essa pegada É refrescante, sabe? É, eu gosto do Hugo Boss O Hugo Boss primeiro é um clássico É, esse é um clássico Aquele que rosqueia Cara, sabe um clássico que eu não gosto? Fala em raiz, cara Eu acho muito forte Nossa, tem o que detesta Eu já fiquei enjoado dele O que eu detesta é o Quasar, velho Quasar? O Quasar Eu gosto do Quasar O cheiro daquele perfume Eu quero um... Eu não sei, tá ligado? Pega um... Um caiaque também Eu usei tanto caiaque na minha adolescência Que hoje em dia O caiaque salvava, ó O caiaque era o que ele saiu Da festa de 15 anos Cara, o caiaque, assim, ó Todo mundo, né? Eu sinto caiaque Aí as meninas olhavam assim Você usa caiaque? Nossa, o que? É tipo aquele... Mano, todos fodidos Passava ácido e o caiaque E quando acabava o caiaque Você tomava um banho de ácido Assim, mano Ah, meu Deus do céu Que fácil Quem diria que... Quem não quer? Eu sou o meu Deus do céu Amém.